Mas era o espelho mágico da lua. Com ele se pode alcançar outros universos. Mal utilizado, ele pode destruir este planeta. Mas por que não disse logo? Precisamos reavê-lo. E enquanto procuro, vou ajudar a Dora a salvar seu irmão. Arqueiro! Então, vocês são rebeldes? Somos sim, Cátilos. Agora vamos. Se nos apressarmos, podemos alcançar a Dora. E no caminho eu vou lhe mostrar alguns truques que faço. Arqueiro! Não vá. Você precisa ficar aqui. Não se preocupe. Tudo mais pode esperar. Nós temos que salvar a Eternia. Ainda bem que você é capaz de voar, Getania. Parece que a horda está esperando a Dora para salvar seu irmão. Felizmente, não estavam esperando que Xerra se envolvesse. Ainda bem que você é capaz de salvar seu irmão, Getania. Ah, esta é a novidade. E bem feia também. Você fica escondido aqui. Eu volto assim que puder, Ventaniaco. Meu irmão, é claro. Boa sorte, Xerra. Estarei esperando. Os calabouços estão ali embaixo. Ainda bem que você é capaz de salvar seu irmão, Getania. Ainda bem que você é capaz de salvar seu irmão, Getania. Eu... nem consigo chegar perto. Eu nunca vou conseguir. Ei, espere aí! Volte! Para seus postos, homens. Tenha muito cuidado com a dona. Sobrou algum lugar que não revistamos? Lá é a câmara do reator. Não, lá ela não iria. Vai procurar no lugar errado, She-Hub. She-Hub! Assim estou livre deles, por enquanto. She-Hub! Vamos andando, Maninho, antes que eles voltem. Eu só preciso pegar a minha espada. Pelos poderes... Tarde demais, Adam. Vamos dar-o fora daqui. O quê? Receba, mestre. Ela libertou o prisioneiro Adam. She-Hub! Se libertar o nosso prisioneiro, então precisamos arranjar outro. Ative o espelho da lua. Desta vez, nós vamos trazer o rei Randor. Mas, Hordak, as luas não estão alinhadas. Não posso controlá-lo. Você me contaria? Oh, não, Hordak. Eu posso sentir. O espelho está lá em cima. Então é para lá que nós vamos. Sim, mas como é que vamos passar por eles? Nós precisamos de uma distração. Está vendo aquela câmera espiã lá em cima? Mas o que vai adiantar para nós? Ora, você não conhece a Horda como eu conheço. E agora, minha flecha de diamante. Ela fura e segura em qualquer coisa. Eu não vou precisar disso. Eu sou um mago. Lembre-se? Nós nos enganamos, Adam. É, até que enfim. Pelos poderes de Greyskull. Eu tenho força! Agora, como She-Ra e He-Man, acho que vamos escapar daqui. She-Ra e He-Man. Onde estão Dora e Adam? Salvos. Ótimo. Quem é esse seu amigo de pé do teto? Esse é Cátilos, o mago. A Horda roubou seu espelho mágico que faz ponte entre dimensões. E ele diz que, se não for usado direito, pode ser desastroso. Estão usando ele agora? Vamos rápido à sala do trono de Horda. Eu sei o caminho. Vamos, He-Man. Paga-me o rei Randor e rápido. Preciso de outro refém. Estou tentando, Hordaque, mas não posso controlar o espelho se as luas não estão... Nada de desculpas esfarrapadas, sombria. Sim, Hordaque. Estou conseguindo. Agora! O espelho fez ponte para a dimensão final. Não! O espelho está atraindo tudo para ele. Vai continuar a crescer até engolir toda a etérea. É aqui. Você está pronto, He-Man? Estou, sim. Nós temos que fazer alguma coisa. Fiquem à vontade. Quanto a mim, vou dar o fora daqui agora mesmo. A gente se vê. Quem sabe? Não estou conseguindo me segurar. Está me puxando. Me puxando. Eu não tenho nada para me segurar. Agora já tem. Muito obrigado, meu amigo. Era o que eu estava precisando. Tem que existir alguma coisa que possamos fazer. É uma pena que nós não tenhamos nada para atapá-la. Ótima ideia. Mas o que nós vamos usar? Nós não temos nada aqui bem grande. Não, mas sei onde posso encontrar uma coisa que vai encaixar muito bem. Ela está ali. Por mim, tudo bem. Eu sempre achei aquela estátua de muito mau gosto. Vamos lá, mano. Acorda! Já peguei. Lá vai! Firme aí, She-Ra, porque eu já estou conseguindo. Agora é sua vez, meu irmão. Um, dois, três. Você está pronta? Claro. Vamos, primeiro. Agora. Um. Dois. Três. Vamos precisar de um novo escudo. Por quê? Por quê? O espelho da boca e eu mais do que pode engolir. E a qualquer minuto, ele vai... Vai... Explode. A palavra que eu estava procurando... Então, seu irmão voltou para casa salvo. Foi muita coragem sua e salvá-lo, Adora. Arqueiro. He-Man disse que você ajudou muito. Obrigada. Ora, não foi nada. Assumiu uma grande responsabilidade. Eu fiz o que tinha que fazer. Afinal, ele é meu irmão. Oi, sou eu de novo, Geninho. Vocês acharam hoje o meu esconderijo? Se não, eis uma outra chance. Estão me vendo? Aqui estou. Hoje gostaria de falar com vocês sobre segurança. Existem coisas dentro de casa que podem ser perigosas. Coisas como facas, ferramentas e fósforos. Não são brinquedos. Por isso, não brinquem com elas. Brinquem com segurança. Até logo. Tchau.